Bem-vindos a Ação Nerds, nós somos aqui, direto da sessão do... Ai, o truquinho! Do Buu, do Buu em todos os lugares, o filme é espetacular Perfeito, gente, ninguém, olha, não dá pra fazer ideia, você não... Ai, não tem como, o que falar? Você ri, você chora, você sofre, você não sabe o que vai acontecer Tá todo mundo com dor de cabeça, dor no coração, desespero Do travado, do nervoso Porque você não sabe se vai dar tudo certo Essa é de longe a obra-prima da carreira do Tim Burton Maravilhoso Tim Burton, devo muito a você Tem que viver no cinema, gente, não percam por nada nesse mundo Não percam por nada É maravilhoso demais, a criançada vai amar, todos vão amar demais Não, não tem idade pra esse filme, é espetacular, tem que assistir Assiste o desenho e venha assistir porque você vai apreciar mais ainda o filme Maravilhoso E é aqui, gente, do Cinema com Caldeirão Nerd Sempre presente nas estreias Nas grandes estreias Beijão